olá galera bom dia seja todos bem vindos ao meu canal e hoje mais um dia galera a luta aqui na minha horta e compartilhando mais um vídeo na minha horta com vocês e esse aqui galera é aquele couve que eu tinha plantado deixei uma dica lá no canal é só entrar na descrição como plantar couve e eu falei rapidamente ele estava aí já pronto para colher por enquanto não mas as folhas já se quiser já pode colher galera aqui tem bastante folha já grande é só entrar na minha descrição meus vídeos que tem lá a forma certa de você plantar muda de couve enfim tudo aquilo que eu faço no dia a dia planta cultivo está lá galera na descrição é isso todos seja bem vindo e você que foi inscrito deixe seu like deixe seu comentário aquele que gostou que gosta desse conteúdo também pode nos ajudar de certa forma galera assistindo os vídeos deixando seu like o like é muito importante para o canal galera para que o youtube reconheça meu trabalho e recomendo outras pessoas é isso e aqui hoje meu dia é esse galera ajeitando meus canteiros sempre com essa ferramenta zinho aí ó ajeitando meus canteiros aqui fofando a terra como diz sempre né com a terra arrancando os matos tem que sempre organizar pois pronto esse aqui ó esse meu esse são aqueles couve que eu plantei há dias atrás aí deixei a dica aí no vídeo tá aqui essa maravilha de couve galera rapidamente e aqui eu vou mostrar o lado também minhas muda de alface que eu tinha plantado aí dias atrás vou aí compartilhar com vocês e horta é isso galera horta é isso a gente não termina tá sempre sempre fazendo alguma coisa sempre tem trabalho para ver desenvolver mais rápido somente o alface se não tiver chovendo tem que regar hoje graças a deus amanheceu ontem foi de sol mas hoje amanheceu chovendo terra está molhada não precisou eu regar então estou adiantando aqui e pano escanteiro fofando a terra chegando assim ó já tinha aqui ó que sempre que for fofar ao lado do alface galera você tem que ter cuidado por causa da raiz dele mas com a ferramentazinha dessa aqui você arranca o esmato arrancando o esmato e chegando a terrinha fofando ao lado para que não atinja a raiz do alface galera esse aqui que eu tinha mudado aqui a semana semana passada faz oito dias mas tá assim ó essa maravilha aqui ó mudo de alface aqui ó aqui ao lado também já tem alface também que eu mudei anteriormente já está ganhando também aqui ó cebolinhas também aqui ó que eu tinha mudado semana passada tá aqui ó essa maravilha e horta é isso não falta serviço sempre estando na horta a gente sempre tem serviço sempre vai arrancando esses matos aqui ó é necessário arrancar esses matos pé de alface tirar com jeito esses matinhos tem assim essas folhinhas amarela que tem embaixo você tem que tirar ela com jeito para que não mexa na raiz do pé de alface galera mas é simples tudo aquilo que a gente faz com prazer se dedica a gente faz da forma certa pode ter certeza é isso não tem segredo não galera o segredo é o segredo maior é só na hora de você fazer o canteiro fofar ele um canteiro bastante trinta centímetros dependendo se for uma carreirinha dessa aqui de alface você deixa só vinte centímetros largura trinta se for para duas carreirinha dessa você vai fazer um canteiro com cinquenta sessenta centímetros de largura e é isso o segredo é esse plantar a semente no local num copinho e na hora de mudar você vai botar ela no canteiro que você fez de uma forma que eu deixei no meu vídeo é isso então o vídeo é esse galera o vídeo é esse para quem não me conhece meu nome é Inaldo Santos quem não for inscrito se inscreva no meu canal galera dessa força todos fiquem com Deus até o próximo vídeo e um abraço galera